O ator Juliano Cazarré se enfureceu durante uma live, me explica, por favor. Vamos falar sobre isso com toda a paz, para depois entrar em discussão aqui no nosso Morning Show. O Juliano Cazarré está brilhando muito em Pantanal, fazendo o peão Alcides, para quem acompanha a novela. Nessa quarta ele fez uma live, principalmente para agradecer e endereçar um pouco a respeito da recuperação da filha dele, a Maria Guilhermina, que nasceu no dia 21 de junho com a anomalia de Epstein. Ela nasceu com uma cardiopatia rara, passou por uma cirurgia, ficou na UTI por vários dias e segue em tratamento em um hospital. Melhoras aí, plena para sua filha Guilhermina Juliano. Bom, e aí no momento ali da live, um dos filhos dele, pequenininho, pede um colo dele, senta lá no colo dele. E aí ele começa a falar um pouco sobre o que ele entende, como ele vê a questão da simbologia do colo da mãe e do colo do pai. Vamos conferir. Colo de pai e colo de mãe são diferentes. O colo da mãe é carinho, é aconchego. O colo do pai é proteção, é segurança. Sabe? E nós precisamos ser fortes. Vai chegar o dia que a sua esposa vai chegar em casa, precisando chorar, que ela tenha o seu ombro para chorar. O que a gente vê hoje em dia é a mulher chega em casa, precisando desabafar, e tem um outro chorão do lado dela. Ai, amor, eu tomei uma fechada hoje na rua, fecharam meu carro. Ai, meu patrão. Meu patrão me distratou. Sabe? Às vezes a gente tem que engolir o nosso choro para que a nossa família possa chorar. É aquilo que diz o Jordan Peterson, e que ano passado, ou foi esse ano? Esse ano o Ítalo exemplificou tão bem. O Ítalo Marcille. Seja o homem mais forte no enterro do seu pai. E é nesse momento que ali durante a live, o que a gente entende é que alguém o chama de machista. E aí ele responde. Ai, machismo. Casarrê machista. Quem tem mãe não tem proteção. Eu falei que quem tem mãe não tem proteção? Eu falei mal das mulheres por acaso em algum momento? É sempre essa frescura, meu irmão. É sempre essa frescura. Por isso que tá cheio de homens de geléia, sim. Falar bem dos pais não é falar mal das mães. Burro. Eu quero ver você achar alguém que trate a mulher tão bem quanto eu trato. Eu sou o cara que tá em casa, meu irmão. Com as crianças. Tô aqui com quatro. Com quatro. Aí você vem aqui na minha live e fala que eu sou machista? Seu moleque. Eu tô em casa com quatro. E vocês estão aí falando. Ah, seja livre, gata. Seja livre, eu não sou machista, não. Pega uma hoje, pega outra amanhã. Pega, larga as mulheres tudo pra trás. Faz fila e foge. Eu sou o cara que tá em casa. Palhaço. Isso aqui é o anti-machismo. Isso aqui não é ser machista, não sei se é homem. Que é o que não tem mais. E toda sociedade que fica sem homem, afunda. Porque toda sociedade precisa de um equilíbrio entre masculino e feminino. Ficou muito bravo e a discussão já começou por aqui. Essa é de homem, tem sociedade. Inclusive trouxe uma figura que eu conheço bastante, que é o esquerdo macho. O cara que tem um discurso feminista, quer que a mulherada seja o que quer ser e tal. Mas no fundo, ele tem esse ponto mesmo, né? O pessoal quer mais. O cara é um famoso esquerdo macho. Não quer assumir as responsabilidades. Ele não é esquerdo, eu acho. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos pra gente entender um pouco a expressão nova criada por Paula Carvalho. Não foi criada por mim, é popularmente conhecida pelas mulheres do Brasil. Muito famosa. É o esquerdo macho. As esquerdas, as feministas gostam de usar os machistas de esquerda com o esquerdo macho. Como é que você vê essa figura, Paulinho? O esquerdo macho. Eu não sei o que é isso, eu confesso a vocês que eu não entendi. Paulinho, me explica de novo. É assim, Paulinho, é porque o Juliano Casarré estava falando do que ele entende que é a posição ali de pai e tal. E aí, ele falou, tá vendo? Isso é culpa de vocês, esses caras que ficam aí dizendo, ah, mulher seja livre, mulher faz isso, faz aquilo, mas na hora de arcar com as responsabilidades, não faz nada. E de fato, existe essa pessoa, essas pessoas, existem esses caras que se dizem, né? Todo a favor das mulheres e tal. E que, de fato, no fim, são mais machistas até do que alguém que possa estar sendo chamado de machista, como foi chamado o Juliano. Eu e muitas mulheres chamamos esses caras de esquerdo machos. Eu gostei que ele citou o Jordan Peterson, que hoje é, sem dúvida nenhuma, o maior intelectual vivo no mundo. E o Jordan Peterson fala muito sobre o modelo dos papéis que cada um tem na sociedade. Os homens têm os seus papéis, as mulheres têm os seus papéis, que não significa, em absoluto, que as mulheres também não possam ter a suprir papéis que seriam masculinos. Mas, tradicionalmente, o homem é o protetor mesmo da família. É o dever do homem. Eu tenho muito orgulho de ser o protetor da minha família, da minha casa, o que não significa que a mãe das minhas filhas não seja uma pessoa forte também e que também faça o papel de proteção. Mas o papel primordial da proteção vem do pai, vem do homem. E a figura paterna, inclusive como exemplo de masculinidade, porque existe algo que é, sim, ser homem, existem diferenças. A testosterona é um hormônio diferente da progesterona e do estrogênio. É uma questão física, uma questão... Há várias diferenças, inclusive estatísticas, em termos de traços de personalidade. Se alguém puder estudar o que são os cinco grandes traços de personalidade e enxergar os desvios padrões entre homens e mulheres, vão enxergar que as diferenças são muito claras. E o Jordan Peterson é uma pessoa que cataloga e explica muito bem esse fenômeno. Mas não só ele. Se você quiser pegar em pessoas de esquerda, existe um discurso muito famoso do Barack Obama, se eu não me engano, em 2013, onde ele diz, o Barack Obama, diz que não existe ingrediente mais importante para o sucesso, para a redução da violência, para uma economia que cresce, do que uma família forte. O presidente Obama, engraçado, né? O presidente Obama fala isso. E ele fala que ele, que não teve uma figura paterna forte dentro de casa, sente falta disso. Gostaria de ter tido. Então, parabéns ao Casaré aí, com os filhos dele, fazendo o papel dele de participador, de pai e de homem. Não tem que ter vergonha. As pessoas não têm que ter vergonha de dizer, ah, eu faço o meu papel de homem. Existe algo, sim. A esquerda querer destruir as linhas entre homem e mulher, dizer que não há diferença nenhuma, isso é uma invenção, é uma maluquice absolutamente completa, que qualquer pessoa que está em casa, qualquer pessoa na sua vida normal, fora dessa bolha esquizofrênica da esquerda, sabe que meninos são diferentes de meninas, homens são diferentes de mulheres, homens têm as suas preferências e os seus papéis, e as mulheres têm as suas preferências e os seus papéis. Isso não implica indiferença de direitos, ou de você tratar as pessoas de forma preconceituosa e discriminatória. Só reconhecer e tolerar e aceitar e integrar as diferenças entre os sexos. Muito bem. São 11 horas e 11 minutos. Para vocês que chegaram agora aqui na Jovem Pan, nós estamos discutindo um pouco a revolta do ator Juliano Casaré com alguns seguidores logo depois que ele foi chamado de machista. Zoe Martínez, por favor, a sua avaliação sobre o Casaré. Politicamente correto, né? A patrulha chata do politicamente correto. Se ele fosse à esquerda, queria ver se ele seria perseguido aí, como está sendo agora nas redes sociais. Ele é apoiador do Bolsonaro. Claro. Então, por isso é que... Ou acusam aí de machista. Porque só existe machista na direita. Não existe homem de esquerda machista. Existe! É o esquerdo macho. É o esquerdo macho. O famoso impórtico. Não é agora. Existe faz tempo. Porque não é provedor da família. Tem um pequeno problema no seu microfone e a gente vai arrumar. Daqui a pouquinho você fala. Guga, por favor. Olha, eu queria entender quais são esses papéis. O Ursão falou que há papéis da mulher e há papéis do homem, mas os direitos são iguais. Que papel que há que já está predestinado para a mulher e para o homem? Claro, provavelmente ele vai falar, no mais óbvio, que é aquela condição biológica de que um pode engravidar e o outro não. Aí depois ele deve ir para profissões que têm mais a ver com ser cuidadosa e outros que têm a ver com caça. Deve ser uma coisa reacinha nesse sentido. Mas esse papo de papel, de que cada um tem um papel, como se isso tivesse a ver com biologia, isso já está ficando, obviamente, uma coisa do passado. A gente sabe que as escolhas são feitas de acordo com o ambiente. Cada cultura te prepara para ser de uma forma. E determinadas culturas te permitem ser o que de fato você quer ser. Outras te podam mais. O ambiente externo tem um grande fator nas suas escolhas. A cultura, portanto, tem um grande fator. Pesa muito. Muito mais do que a biologia. A biologia, com certeza, fica em segundo plano, até porque a gente é muito complexo. A questão da gente ser racional, ter uma complexidade de raciocínio, isso faz com que a gente seja muito mais complexo do que fazer uma conotação só a partir da biologia. A gente deve ser assim, o assado, a funções. Isso é uma coisa antiga. Mas, enfim, é o que o Jordan Peterson, que, segundo o Linsão, é o maior pensador do momento. Deve ser numa enquete do Carluxo, que decidiram que ele é o maior pensador, ele faz esse tipo de análise. E o Ursão, pelo jeito, concorda. Mas é uma coisa antiga, que está ficando para trás. Eu acho que eu... Não estou vendo também essa perseguição. As oito está falando que ele está sendo perseguido, o Casaré, na internet. Pelo que eu vi, foi uma pessoa. Ele fica xingando lá. Pelo que eu vi, foi um cara que foi ser chato lá com ele. Essa patrulha é chata. E que foi lá e levou uma patada de volta. Eu acho que o Casaré acabou justificando um pouco o comentário da pessoa. Porque é um comentário um pouco antigo esse de relacionar funções à biologia. Tá. Vamos lá, então. Ele falou do equilíbrio. E está certo. Tem que ter o homem, tem que ter a mulher. E cada um, sem excluir e anular outro, tem o seu papel importante na sociedade. E, Guga, é uma coisa que está ficando para trás. Então, deixa aqui. Vamos ver. Se o homem sumir da face da terra, como é que a mulher vai fazer para reproduzir? Os dois têm seus papéis importantes na sociedade. E criança. Tem estudos sobre isso. Eu já li vários estudos sobre isso. Porque eu fui... Meu pai não me criou. Eu fui criada pelo meu padrasto. E vários psicólogos falam que impacta na vida da criança. É importante na vida da criança, principalmente na infância, na criação, na formação do seu caráter, ter a presença masculina e feminina. Então, é importante, sim, a presença dos dois. Sim, anular um ou outro. E você olha para o pai, você sente isso de proteção. Que o pai protege, a mãe cuida. Existe isso. É uma coisa nossa. A gente nasce com isso. E já que você fala que é ultrapassado, então, te desafio aí. Se o homem sumir da face da terra, eu quero ver mulher reproduzir. Porque mulher com mulher não reproduz e homem com homem não reproduz. Os dois se complementam.